Vamos lá, a saideira. Esse exercício 9 aqui, ele fala para você determinar o valor de K de modo que você forme triângulo, né? Bom, para formar um triângulo, esse ponto A aqui, ele deve ser não colinear. Veja esse aqui, esse daqui é ponto colinear. Se você tivesse esse ponto C um pouquinho mais para cá, ou pouca coisa mais para cá, você formaria triângulo. Se eu tenho ele aqui, por exemplo, você formaria triângulo. O mesmo acontece nesse exercício, tá? Se você tivesse ponto um pouquinho mais para cá, você formaria triângulo. Três pontos não colineares formam um triângulo, tá? Então, a condição de existência que ele deu é que esses pontos A, B e C formem um triângulo, tá? Mas eu vou, a partir do pressuposto, vamos supor que ele se forme um triângulo, que ele não forme um triângulo, tá? Que ele forme pontos colineares. Então, vamos lá. Se ele forma pontos colineares, eu vou falar que esse ponto é ponto A, né? Eu posso dizer que o coeficiente angular de B, A, porque eu falo que eles são colineares, depois eu vejo, eu falo que ele não é e vou encontrar a opção verdadeira. Então, vamos lá. Coeficiente angular de B, A é igual ao coeficiente angular de A, C, que é igual ao coeficiente angular de B, C. O que eu vou fazer com isso? A, B e A. Lembra que o A é o final? Então, eu vou ter zero menos, ó, menos dois. Beleza? Dividido por A é o final aqui, ó, não é? K menos um. K menos um. Vamos aqui, ó, coeficiente em A e C. Vamos trabalhar com o ponto A e o ponto C. Lembrando que o C é o final. Dois menos zero. Dividido por três menos K. Agora, ó, B e C. Lembrando que C é o final. Você vai ter dois menos... Menos dois. Cuidado com esse menos. Tá? Dividido, ó, por três menos um. Beleza? Aqui, menos com menos mais. Você vai ter dois sobre K menos um. É igual a dois menos zero, dois. Dividido por K menos três. Perdão, três menos K. Três menos K. Isso é igual a dois menos menos mais, tá? Dois mais dois, quatro. Dividido por quatro. Menos um, dois. Beleza? O que eu vou fazer aqui, gente? Ó, o que eu venho fazendo os outros exercícios parecidos com esse. Vou olhar essa expressão e multiplicar cruzado. Eu vou ter o seguinte. Que o quatro multiplica tudo isso. Quatro que multiplica três menos K. K é exatamente igual a dois vezes dois, que é quatro. Olha lá, ó. Faz a distributiva aqui. Quatro vezes três, doze. Menos quatro K é igual a quatro. Vou mandar o quatro K pra lá, porque ele fica positivo, e trazer o quatro pra cá. Fica negativo. Eu vou ter doze menos quatro, igual a quatro K. Doze menos quatro costuma ser oito, né? Então, eu tenho aqui o oito é igual a quatro K. Ou seja, passo quatro dividindo, o K seria igual a dois. Se eu tiver K igual a dois, eu tenho exatamente essa situação aqui. Pontos colineares. Já se o meu K for diferente de dois, o que vai acontecer? Eu estou um pouquinho pra cá, ou pra cá, ou pra cá, ou pra cá, eu vou ter a formação de um triângulo. Então, a solução é K diferente de dois, para eu formar triângulo. Beleza? Espero que tenha gostado, gente. Forte abraço e sucesso!